Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Querido Pai Celestial, neste início de dia, venho a Ti em nome de Jesus, para entregar a Ti minha família e buscar Tua poderosa proteção. Senhor, envolva-nos com Teu amor e guarde-nos de todo mal. Que a Tua presença seja palpável em nossas vidas, guiando nossos passos e nos livrando de todas as armadilhas do inimigo. Pai amado, cubra-nos com o Teu sangue precioso, o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós. Que o Teu sangue seja um escudo de proteção sobre cada integrante da minha família. Em nome de Jesus, declaro que nenhum mal nos atingirá, nem praga alguma chegará à nossa casa. Senhor, a Tua palavra diz em Romanos 12, 12. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Que essa palavra se cumpra em nossas vidas hoje e sempre. Que sejamos sempre alegres na esperança da Tua vinda, pacientes nas dificuldades que possamos enfrentar e constantes em nossos momentos de oração. Pai, que em meio às tribulações, possamos encontrar em Ti força e coragem. Que jamais venhamos a desanimar diante das adversidades, mas que a Tua paz, que excede todo entendimento, nos guarde e transforme cada situação difícil em uma oportunidade de crescimento e aprendizado. Senhor, coloca Seus anjos ao nosso redor, para nos proteger em todos os nossos caminhos. Guarda nosso sair e nosso entrar, desde agora e para sempre. Que a Tua mão poderosa esteja sempre sobre nós, guiando e direcionando cada passo que damos. Deus Todo-Poderoso, abençoa cada membro da minha família com saúde, segurança e prosperidade. Que possamos ver Tua mão agindo em nossas vidas diariamente, nos livrando de todo o mal e nos concedendo a sabedoria necessária para tomar decisões corretas. Senhor, dá-nos um coração cheio de fé e confiança em Ti. Que possamos sempre nos alegrar com a garantia da Tua promessa e permanecer firmes em nossa fé, mesmo em tempos de provações. Ajuda-nos a perseverar na oração, sabendo que Tu ouves cada uma de nossas súplicas e tenha um plano perfeito para nós. Pai bondoso, peço que enchas nossos lares com a Tua presença. Que Teu amor e paz reine em cada coração e que possamos viver em unidade e harmonia. Que nosso lar seja um testemunho vivo da Tua graça e misericórdia. Em nome de Jesus, entrego este dia em Tuas mãos, certos de que estamos protegidos e amparados pelo Teu imenso amor. Que possamos viver para a Tua glória, sendo luz e sal nesta terra. Amém. Agora, convidamos você a se juntar a nós na oração do Terço do Espírito Santo. É uma poderosa oração que invoca o Espírito Santo para que Ele nos guie, ilumine e fortaleça em nossas vidas. O Espírito Santo é o consolador que nos ajuda a viver de acordo com a vontade de Deus e a enfrentar os desafios do dia a dia com fé e coragem. Por isso, é essencial rezarmos com confiança e devoção até o final, para que o Espírito Santo derrame Suas graças sobre nós e nos conduza no caminho da santidade. Pedimos ainda que deixe Suas intenções nos comentários, para que possamos levá-las em nossa oração. É importante compartilhar nossas necessidades e preocupações com os outros, pois juntos podemos interceder uns pelos outros e fortalecer nossa união em Cristo. O poder da oração é imenso, e quando nos unimos em oração, estamos manifestando nossa fé e confiança em Deus, que sempre nos ouve e atende conforme a Sua vontade. Que possamos, juntos, fortalecer nossa comunidade de fé e esperança através da oração do Terço do Espírito Santo. Oremos juntos e confiemos no amor e na misericórdia de Deus para conosco. Amém. Rezemos o creio. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, Nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne, e na vida eterna. Amém. Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Invoquemos a presença do Espírito Santo no meio de nós, com a oração universal do Espírito Santo. Espírito Santo, Consolador, concedei-me o dom da fortaleza. Fortalecei minha alma para superar as dificuldades de cada dia, os tormentos das perseguições e as insídias do maligno. Ajudai-me a ser forte em meio às fraquezas espirituais, para que eu seja sinal de teu amor e bondade. Espírito Santo de Luz, concedei-me o dom da sabedoria. Que eu tenha o discernimento necessário para distinguir o mal do bem, a mentira da verdade, a guerra da paz. Que tua santa sabedoria ilumine os espaços confusos de minha alma. Espírito Santo Paráclito, concedei-me o dom do entendimento, para que eu compreenda corretamente a vontade do Pai Celestial para minha vida. Dai-me entender o próximo com amor, misericórdia e paz. Que eu compreenda, com todo o meu ser, o amor de Cristo Jesus por mim e pela humanidade. Espírito Santo, Advogado Celestial, concedei-me o dom da ciência. Que, iluminado pela tua luz divina, eu compreenda corretamente os planos de Deus para minha vida. E seja obediente aos ensinamentos divinos. Sendo assim, um sinal permanente da misericórdia do Mestre Jesus no mundo. Espírito Santo, Conselheiro Divino, concedei-me o dom do conselho. Ilumina meu entendimento, para que eu busque em Deus as respostas para minhas dúvidas e inquietações humanas e espirituais. Colocai em meus lábios palavras que restabeleçam a paz no mundo. E ajudai-me a levar sempre um conselho que devolva as almas aflitas, a serenidade em Deus. Divino Espírito Santo, concedei-me o dom da piedade. Que minhas orações sejam pontes de amor, que unam meu coração ao coração de Deus Pai e do Cristo Senhor. Que meu fervor espiritual se renove sempre, para que minha alma frutifique na fé e na esperança. Espírito Santo, Consolador dos aflitos, concedei-me o dom do temor de Deus, para que eu tenha sempre frente meus olhos, a bondade divina, e que meus pensamentos, palavras e ações, não sejam uma ofensa ao amor misericordioso do Pai Celestial. Assim seja. Amém. Enviai-nos, Pai, o prometido paráclito por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Primeiro dezena. Honremos o Espírito Santo, adorando o amor substancial que procede do Pai e do Filho, unindo-os numa caridade infinita e eterna. Nas contas pequenas iremos rezar dez vezes. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado. E assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Segunda dezena. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na conceição imaculada de Maria, santificando-a desde o primeiro instante com a plenitude da graça. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Terceira dezena. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na encarnação do Verbo de Deus, feito homem no seio imaculado de Maria. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quarta dezena. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o no mistério do Pentecostes, em que ele fez nascer a Santa Igreja Católica. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e assim renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Quinta dezena. Honremos a operação do Espírito Santo, adorando-o na sua presença atuante e permanente na alma de todos os que vivem em estado de graça e assistindo à igreja até o fim do mundo. Vim de Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do Vinde, Espírito Santo! Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Vinde, Espírito Santo! Enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Rezemos agora a ladainha do Espírito Santo. Senhor, tende piedade de nós. Jesus Cristo, tende piedade de nós. Senhor, tende piedade de nós. Divino Espírito Santo, ouvinos. Espírito Paráclito, atendei-nos. Deus Pai dos Céus, tende piedade de nós. Deus Filho, Redentor do Mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Espírito da Verdade, tende piedade de nós. Espírito da Sabedoria, tende piedade de nós. Espírito da Inteligência, tende piedade de nós. Espírito da Fortaleza, tende piedade de nós. Espírito da Piedade, tende piedade de nós. Espírito do Bom Conselho, tende piedade de nós. Espírito da Ciência, tende piedade de nós. Espírito do Santo Temor, tende piedade de nós. Espírito da Caridade, tende piedade de nós. Espírito da Alegria, tende piedade de nós. Espírito da Paz, tende piedade de nós. Espírito das virtudes, tem de piedade de nós Espírito de toda a graça, tem de piedade de nós Espírito da adoção dos filhos de Deus, tem de piedade de nós Purificador das nossas almas, tem de piedade de nós Santificador e guia da igreja católica, tem de piedade de nós Distribuidor dos dons celestes, tem de piedade de nós Conhecedor dos pensamentos e das intenções do coração, tem de piedade de nós Doçura dos que começam a vos servir, tem de piedade de nós Coroa dos perfeitos, tem de piedade de nós Alegria dos anjos, tem de piedade de nós Luz dos patriarcas, tem de piedade de nós Inspiração dos profetas, tem de piedade de nós Palavra e sabedoria dos apóstolos, tem de piedade de nós Vitória dos mártires, tem de piedade de nós Ciência dos confessores, tem de piedade de nós Pureza das virgens, tem de piedade de nós Unção de todos os santos, tem de piedade de nós Sede-nos propício, perdoai-nos, Senhor Sede-nos propício, atendei-nos, Senhor De todo o pecado, livrai-nos, Senhor De todas as tentações e ciladas do demônio, livrai-nos, Senhor De toda a presunção e desesperação, livrai-nos, Senhor Do ataque à verdade conhecida, livrai-nos, Senhor Da inveja da graça fraterna, livrai-nos, Senhor De toda a obstinação e impenitência, livrai-nos, Senhor De toda a negligência e tepor do espírito, livrai-nos, Senhor De toda a impureza da mente e do corpo, livrai-nos, Senhor De todas as heresias e erros, livrai-nos, Senhor De todo o mau espírito, livrai-nos, Senhor Da morte má e eterna, livrai-nos, Senhor Pela vossa eterna procedência do Pai e do Filho, livrai-nos, Senhor Pela milagrosa conceição do Filho de Deus, livrai-nos, Senhor Pela vossa descida sobre Jesus Cristo batizado, livrai-nos, Senhor Pela vossa santa aparição na transfiguração do Senhor, livrai-nos, Senhor Pela vossa vinda sobre os discípulos do Senhor, livrai-nos, Senhor No dia do juízo, livrai-nos, Senhor Ainda que pecadores, nós vos rogamos, ouvi-nos Para que nos perdoeis, nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis vivificar e santificar todos os membros da igreja Nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis concedernos o dom da verdadeira piedade, devoção e oração Nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis inspirar nos sinceros afetos de misericórdia e de caridade Nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis criar em nós um espírito novo e um coração puro Nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis concedernos verdadeira paz e tranquilidade do coração Nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis fazer-nos dignos e fortes Para suportar as perseguições pela justiça Nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis confirmar-nos em vossa graça Nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis receber-nos no número dos vossos eleitos Nós vos rogamos, ouvi-nos Para que vos digneis ouvir-nos Nós vos rogamos, ouvi-nos Espírito de Deus Nós vos rogamos, ouvi-nos Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Enviai-nos o Espírito Santo Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo Mandai-nos o Espírito prometido do Pai Cordeiro de Deus que tirais o pecado do mundo dai-nos o Espírito bom. Espírito Santo, ouvi-nos. Espírito Consolador, atendei-nos. Enviai, Senhor, o vosso Espírito, e tudo será criado. E renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. Agradeço imensamente a todos que assistiram e rezaram conosco. Por favor, deixem um like para mostrar seu apoio. Compartilhem para que mais pessoas possam se juntar a nós nessa jornada espiritual. Que a paz do Senhor esteja sempre convosco. Que a luz divina ilumine vossos caminhos, e que a proteção do Altíssimo esteja sempre presente em vossas vidas. Que a oração da manhã fortaleça vossa fé, e traga paz e serenidade em todos os momentos. Que Deus derrame suas bênçãos sobre vós, e vos guarde em seu amor eterno. Amém. Nos reunimos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fique na paz, no amor de Maria, e na comunhão com Deus. Tenha um abençoado dia.